Arlindo Cruz, a gente escreveu uma música chamada Favela, a qual a gente falava o seguinte, só quem favela, só quem te conhece por dentro pode te entender. E o que eu acho de verdade que possa ser feito para que muitas coisas mudem, mudem, é que as coisas mudem, eu acho que quando as pessoas falam que é uma questão de oportunidade, às vezes é chovendo molhado, a gente fala de oportunidades, oportunidades, e eu tenho um desafio a fazer, há pessoas que estão na política, que podem mudar as leis, enfim. Eu costumo conversar muito com a tia Lacy, que hoje é a nossa deputada estadual, né, então eu gosto sempre de perguntar sobre essas questões, sobre essas coisas para ela, questioná-la e aprender um pouco. E conversando com ela, ela me disse que após dois mandatos, ela ainda tinha vontade de continuar na política, porque ela não havia feito tudo. E eu perguntei para ela tudo o quê? Ela falou, tem coisas que são coletivas, Rúdia, como a gente está conversando aqui, e eu deixo esse questionamento a todas as pessoas que fazem política no país, sejam eles de vereadora a presidente da república, Existe o PIB, existe todo um imposto que é pago pela sociedade brasileira, e vamos começar a olhar para as periferias e favelas. Periferias e favelas, as classes chamadas C, D e E, consomem, consomem bastante, inclusive bancam os 10% de famílias ricas do nosso país, né, então quem vai ter a coragem, quem terá a coragem, quem terá a coragem, pergunto a todos vocês, de investir, de reinvestir esse dinheiro gasto pelas classes C, D e E, no próprio povo, na qualidade de vida do povo, quem vai pôr uma faculdade dentro do Heliópolis, do Paraisópolis, ou de Vigário Geral, da Rocinha, enfim, lá na Zona Norte, imagina lá na Serra Pelada, uma faculdade lá, fiote, esse é o meu desafio, quem vai fazer faculdades, quem vai colocar bancos, esses bancos que vão estar lá, eles vão ter a coragem de fazer investimentos nos pequenos negócios daqueles pequenos empresários de favela, de comunidade, quando vocês fizerem isso, vocês verão um país muito melhor e bem menos desigual. Esse é o meu desafio a todos vocês.